Música Bom, São Paulo é tudo de bom, ninguém para falar e comentar a agenda do mês de novembro do que Tony Sando, diretor superintendente do São Paulo Convention and Visitors Bureau. Por favor, Tony. São muitos eventos que acontecem em São Paulo. Temos feiras, congressos e simpósios. Só para se ter uma ideia, por exemplo, só das feiras que teremos agora no mês de novembro, tem a Expo Bebidas, a Cadeia do Leite, a Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Pesca e Companhia Carbon Brasil, a Subcontratação em Negócios da Indústria, a de Golf, o Expo Estádio e a Nanotecnologia. Entre os principais congressos teremos psicogerontologia, reabilitação de acidentados no trabalho, de radiologia e cirurgia endovascular, um de psiquiatria, um de assistência domiciliar, um congresso sobre o sono. Teremos também reabilitação e inclusão, automação, sistema e instrumentação, um de oftalmo, um de cirurgia bariátrica e metabólica, de medicina intensiva, de rastreabilidade e medições laboratoriais, um de cirurgia plástica, de neuropsicologia, de governança corporativa, gráfica digital e um congresso de teonologia e ticiologia. Nos principais eventos, vejam só, Workshop Espaço Jovem Brasil Design Week, Sublíssima Noivas, Transbook Week, Fórum Câncer do Reto, uma conferência de design e de integração, uma jornada de reabilitação, a Gabriel InDesign, na rua Gabriel Monteira da Silva, uma jornada de ortodontia, de conferência de campos eletromagnéticos, saúde e ambiente e a Expo Management. Os encontros de acessibilidade em debate, portadores de hipertensão arterial e pulmonar, e simpósios de transporte aéreo, design sustentável, fono South America, doença inflamatória intestinal, de bibliotecas públicas e de estradas pedagiadas das Américas. Para saber mais sobre os eventos de São Paulo, acesse o portal radar.com.br ou visite o site São Paulo, visitesaupaulo.com, e nele você encontra os locais, horário e aonde fazer a inscrição de todos esses eventos. Viram só quantos eventos, feiras e congressos tem em São Paulo? E acompanhe na próxima semana a nossa cobertura da FENATRAN, essa fantástica feira de todos os lançamentos do segmento rodoviário do nosso país, que tem muito a crescer e muito a melhorar na sua infraestrutura. Obrigado, viu Tony? Boa semana e bons negócios!